Caros colegas, meu nome é Tainá, eu sou médica necrologista no Brasil, professora da Universidade Federal do Ceará e gostaria de convidá-los a participar do curso Desafios no Paciente com Transplante Renal, Resolução de Casos Clínicos Frequentes. Esse é um curso que vai contar com experts da Universidade de Virgínia, experts brasileiros, com parceria com a Sociedade Brasileira de Necrologia e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse time e vou interagir com vocês em dois momentos nesse curso, inicialmente no módulo de lesão renal aguda, que é uma entidade tão frequente nos nossos pacientes transplantados e depois no módulo de perda do enxerto e retorno à diálise, que é um módulo tão desafiador no manejo desses pacientes. Conto com vocês, um abraço e até lá.